Hoje vamos começar um novo quadro aqui no canal, o Boletim Turco, com as últimas notícias sobre os atores turcos. A foto da atriz Hande Arcai com sua sobrinha Aylin Mavi, recebeu 2 milhões de curtidas e se tornou a foto da atriz mais popular no Instagram. Lembrando que a atriz, que é conhecida por sua paixão pela pintura, decidiu transformar esse hobby em um projeto de caridade. Hande vai doar suas pinturas para o Fundo de Caridade, que ajuda crianças que sofrem de câncer. Os fãs vão poder comprar as obras da atriz e ajudar a instituição. A foto do pequeno Karan Ostwitch, publicada pelo seu pai, o ator Burak Ostwitch, teve mais de 2 milhões de curtidas e fez bastante sucesso na internet. Outro fato divulgado recentemente sobre o ator, é que ele vem ajudando a equipe nesse período de isolamento, com pacotes de alimentos e assistência financeira, mas pediu que não fosse divulgado para a imprensa. Etym Sangu e seu namorado Yunus Ozdekan foram vistos e os jornalistas observaram que Yunus estava sem máscara, enquanto a atriz usava proteção. Segundo a mídia turca, os atores Seda Arkendin e Setkin Ozdemir, que começaram a namorar durante as gravações da série Seigile Getimiş, decidiram se separar. O relacionamento durou alguns meses. A atriz, Duyugu Sarishin, está realizando uma nova atividade durante o isolamento. Além de preparar comidas saudáveis para o seu companheiro, Shatayu Lussoy, a atriz também pratica mosaico. Lembrando que os ataques que algumas fãs do ator fazem constantemente à atriz, virou notícia na imprensa turca. Mas parece que essa exposição deixou as fãs mais chateadas com Duyugu e os ataques continuam. Para finalizar, vamos falar de uma notícia que já virou caso de família. Zeynep Coral, irmã mais velha da atriz, Barg Sar Coral, continua em guerra com seus familiares, acusando eles de calúnia, rejeição e de envergonhá-la em vários momentos. Zeynep declara que essa guerra se tornou uma questão de honra. Mas há boatos que Zeynep inveja a vida da irmã mais nova, que é uma atriz bem-sucedida, bonita e feliz. Enquanto a vida de Zeynep tomou rumo diferente. Lembrando que as últimas informações sobre a vida de Zeynep são as seguintes. Ela estava morando nos Estados Unidos e trabalhando com faxina. Mas ela afirmou que na realidade ela tem uma empresa de faxina. E que várias informações divulgadas sobre a sua vida não são verdades. Vale ressaltar que não sabemos o que de fato aconteceu. Qual é o tipo de relação que as irmãs tem. E o que levou a essa confusão que virou notícia na imprensa turca. Mas pela determinação de Zeynep, essa história terá novos capítulos. Se você quer saber mais sobre séries e notícias turcas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!